E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu implementei aquela sessão de experiências de trabalho, a sessão anterior também, na qual a base ali era o reaproveitamento visual e arejamento, aquele respiro que nós damos para o conteúdo para que ele não fique todo colado nas bordas do celular ou da tela do seu navegador. Isso é bem importante, já adiantei para vocês esses motivos, o principal é facilitar a leitura por parte do usuário da tua aplicação, do teu site, e a partir de agora eu quero só finalizar a sessão de experiências de trabalho, que ficou faltando um pouquinho do visual dos títulos que a gente tem ali para cada uma das experiências que o Joselito colocou no seu currículo. Para a aula da semana que vem, da nossa próxima aula, nós colocaremos aqui o conteúdo do rodapé, aí sim a implementação é bem mais complexa e é provável que nós precisamos de uma ou duas aulas para que vocês vejam aquele conteúdo por completo e aí sim a gente finaliza essa etapa mobile do nosso desenvolvimento, tá certo? Enfim, vamos lá, vamos implementar o que ficou faltando para a sessão de experiências de trabalho, vamos lá? Olhando para o nosso protótipo, nós temos algumas diferenças ainda que são perceptíveis com relação ao que está sendo implementado, principalmente aqui nessa área, onde eu tenho qual é a experiência que a pessoa teve de trabalho, em qual empresa ela esteve, qual foi o cargo que ela ocupou e qual foi a data. Esse pedacinho aqui está diferente do que foi implementado. O tamanho de fonte do Reuters LTDA pode ser um pouquinho menor, mas talvez a gente mantenha para dar um certo destaque. Aqui, comentarista júnior, a fonte tem que ter um peso menor, tem que ser mais fininha e a parte de baixo está com uma cor mais acinzentada, então aqui está com um preto, uma cor mais escura e aqui eu preciso colocar uma cor um pouco mais clara para que a data não tenha tanto destaque com relação ao texto da parte inferior, que é a experiência em si do Joselito nessa empresa. Esse elemento com a cor mais acinzentada serve também como uma barreira visual, para que você saiba que daqui para baixo eu tenho um outro contexto de leitura, então esse espaço que eu tenho aqui antes também é importante, assim como a cor desse elemento. E as cores distintas também fazem com que a gente tenha uma distinção do conteúdo. Eu sei que haters não tem nada a ver com comentarista, que não tem nada a ver com a data. Eles até tem a ver, obviamente, que fazem parte de um contexto de experiência, mas cada um tem o seu propósito. Então, dentro desse contexto mais visual, eu tenho que voltar no código CSS para implementar essas modificações. Então, vamos lá. Analisando o nosso código HTML, eu tenho essas seções aqui, que me indicam que nesse espaço, nesse container, nessa divisão, eu estou trabalhando com um H3, um parágrafo e um parágrafo, e aí são dados da experiência de trabalho. E esse comportamento visual se reaproveita. Então, eu vou classificar ambas sessões da seguinte maneira. Class, que nome eu posso dar aqui? Vamos lá. Dados ifem experiência. Eu não coloco aqui as acentuações de propósito, tá gente? Quando a gente está escrevendo código HTML, não coloquem acentos nas classes, IDs, nomes de elementos, não põem maiúsculas nem nada disso, tá? Você pode colocar acento, cedilha, o que for, no seu texto, no conteúdo, tá? Na estrutura, evite, tá bom? Então, eu tenho aqui a classificação dados experiência. Eu vou salvar isso. Aqui eu coloco um ponto, porque eu quero classificar essa seção. Para classificar essa seção, é bem tranquilo, posso escrever aqui dentro o que for necessário. Eu sei que sempre abaixo dela, eu tenho que ter um espaço, uma margem, para o parágrafo que vem a seguir. E isso não está acontecendo aqui, né? Não modifiquei os três aqui dentro ainda. Mas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma margem inferior de 2RM. E olha só, eu já descolei essa seção, né? Que tem esses dados do parágrafo de texto, ó. Nos dois locais, tá vendo? Então, isso foi bem tranquilo, comportamento reaproveitável, por isso eu estou usando class. Vocês viram que a gente pode usar class pra caramba, né? Tem muitas possibilidades aqui. A gente só tem que tomar um cuidado para que, com o tempo, nós não deixemos a nossa estrutura muito poluída. O HTML cheio de class, uma sobre a outra. Tentem dinamizar e juntar o que é possível de se juntar aqui. O projeto, por enquanto, é simples, né? Então, isso não vai acontecer aqui. Mas, dependendo do projeto, você vai ter várias classes, uma ao lado da outra, com aqueles espaços, né? As separando. E isso vai ficando chato de se ler. Mas, por hora, tá tranquilo. Não se preocupem com isso agora. Só saibam que em algum dia vocês vão ter que se preocupar com isso. Enfim, dei esse arejamento, né? Aqui, de uma seção pra outra. Dei esse pedaço para o parágrafo que está na parte inferior. Esse espaço está bem parecido aqui também com o que foi colocado, que é mais ou menos o espaço que está nas laterais, que é o 2RM. Bom, vamos lá. Agora eu tenho que estilizar esse carinha, esse carinha e esse daqui também. São três a serem modificados. Aqui está o estilo original, né? Então, eu volto aqui na minha estrutura e eu posso classificar agora também cada um desses elementos. Então, esse H3 e esse H3, eu vou dar o class de título, hífen, experiência. Ou posso chamar de local experiência, né? Então, eu vou chamar de local experiência, que é o local na qual ele teve essa experiência. Agora, o nome da profissão, eu já tenho esse estilizado, isso já foi feito em aulas anteriores. E aqui embaixo eu tenho a data. Então, eu vou colocar mais uma class chamada data, hífen, experiência. Eu tento sempre manter esse padrão de nomenclatura para facilitar na hora de eu me lembrar desses nomes, né? Então, eu tenho o local da experiência, o nome da profissão e a data da experiência. Aqui, se eu não me engano, a cor já foi aplicada. Eu só tenho que voltar e editar um pouco mais essa nome, hífen, profissão aqui para deixar ela mais próxima do protótipo original. Então, vamos lá. Primeiro aqui com o local da experiência. Se eu analiso os dois, o tamanho de fonte já está parecido, os dois estão em negrito. Então, não necessariamente eu tenho que mexer. Isso não quer dizer que eu tenho que tirar essa class daqui. Pode ser que no futuro eu queira modificar, deixar esse texto em caixa alta. Eu deixo esse class aqui, só preciso estilizá-lo agora. O nome da profissão, eu já vi que eu tenho que tirar o peso da fonte. Então, eu volto aqui e procuro o nome, hífen, profissão e vejo o que eu estou precisando modificar. Uma outra coisa que é importante eu conferir é se eu estou usando esse nome e profissão em outros locais na minha estrutura e pensar o seguinte. Se eu modificar ele agora, como por exemplo, eu quero colocar ele para caixa alta, se eu não me engano. Está faltando ficar na caixa alta. Então, eu vou dar o Text Transform Uppercase. Então, esse texto passou a ficar em caixa alta. Se eu utilizo ele em outro local, na página, e eu não quero que ele seja em caixa alta, eu tenho que repensar nas classificações. Por enquanto, está batendo, então, fechou. O tamanho de fonte tem que ser menor. E aqui vem um problema. Estou colocando aqui, por exemplo, 0.8 de tamanho de fonte. Aqui ficou parecido com o tamanho de fonte daqui. Só que esse mesmo nome está sendo aproveitado na parte superior. Então, eu tenho que separar esse comportamento visual. Eu não posso usar mais a mesma classe, porque eu mudei lá embaixo e mudou aqui em cima, só que aqui não era para mudar. Então, eu tenho que ter uma classe para cá e eu tenho que ter uma classe para esses outros elementos. Então, vamos lá. Vamos fazer essa modificação. Para eu encontrar essa modificação e pensar de que forma trabalhar, eu encontro aqui a seção que tem lá o Nonsense SEO. Ele está logo acima das informações pessoais. Aqui estava como nome, profissão. Aí, aqui, eu posso colocar nome, profissão com um hífen, algum outro complemento. Ou alterar esse texto aqui. Posso manter esse aqui, na verdade, que esse é o nome da profissão. Ou posso colocar atual. Nome, profissão, hífen, atual. Eu acho que condiz mais aqui com a situação. Então, eu copio o nome, profissão. Nome, profissão, hífen, atual. E aqui, eu coloco só o que eu preciso, que é a cor vermelha, o texto em negrito. O tamanho de fonte era de quanto? Deixa eu dar um... Vou voltar aqui, né? Era de 1.5. Então, eu coloco aqui de 1.5. Então, aqui voltou a ter o tamanho que eu preciso. E aqui na parte inferior, agora, com o outro tamanho, que é de 0.8. Um tamanho menorzinho, né? Além disso, eu não preciso que seja negrito. Esse texto, ele não é negrito. Ele, na verdade, é bem fininho. Então, eu vou colocar o peso 300. Eu só vou verificar se essa fonte tem os pesos que eu estou precisando. Aqui na importação, eu importei o 100, o 200, o 400 e o 700. Eu coloquei 300, ele vai deixar ali no meio, né? Ele vai aproximar, provavelmente, para o 200, que é uma fonte bem fininha. Aqui ela está muito fininha, eu não gostei da capacidade de leitura dela. Aqui está um pouco mais grossa. Então, eu vou colocar aqui com o tamanho de 400. Então, eu volto para essa parte da implementação, onde eu estou trabalhando com esse estilo. E altero. Vamos lá. Aqui, então, eu coloco o peso 400. Salvei. Ficou mais grossinho. Está mais fácil de ler. Então, eu vou manter dessa maneira. Agora, falta esse pedacinho de baixo, né? Colocar a cor dele de forma diferente. Então, eu volto na estrutura. Vejo que classe eu utilizei para esses dois. Então, está lá, data, hífen, experiência. Crio agora, né? Essa sessão aqui. Data, hífen, experiência. É uma classe, por isso eu coloquei o ponto. E a cor de fundo, não é na cor de fundo, né? A cor do texto é a seguinte. Eu vou usar a minha variável. Deixa eu ver se é a mesma cor lá do cinza claro. Deixa eu ver se vai ficar muito estranho. É, está muito claro. Então, eu vou voltar no protótipo. Vou selecionar o texto aqui, né? Deixa eu ver que cor que está lá. 8B, 8B, 8B. Então, eu vou criar aqui esse cinza escuro, né? Uma nova variável. Cor, hífen, cinza, hífen, escuro. E coloco aquela cor. Coloquei duas vezes, perdão. Feito. Agora, eu tenho a variável cinza escuro. Não é tão escuro assim, mas como eu já estou usando o nome claro. Vamos lá. Cinza escuro. Volto aqui para a página. Beleza, já está mais fácil da gente ler também. Para finalizar esse pedacinho, né? Eu tenho que colocar aqui um... Diminuir esse arejamento entre esses elementos. E eu vou fazer o seguinte para diminuir esse arejamento. Olhando a estrutura, eu sei que esse carinha, dados experiência, tem três elementos filho. E eu quero que a margem entre eles seja zero. Eu quero zerar essa margem. Então, eu quero pegar todos os filhos desse dados experiência e falar para que cada um desses filhos tenha margem zero. Então, eu pego o dados experiência, que está aqui já também. E eu pego todos os filhos que estão ali dentro. E para esses caras, eu coloco a margem zero. O asterisco é para pegar todos esses elementos que estão ali internos. Eu estou vendo também que não só a margem vai resolver. Vou colocar o padding também como zero. Não resolveu. Deixa eu só ver aqui o que eu posso fazer. Eu acho que não vai ser nem margem, nem pad, porque eu já tinha zerado isso. Vou colocar uma altura de linha de 1, R, E, M. E aí sim, eu consigo resolver, tá? Então, dando essa altura de linha, eu consegui aproximá-los e deixar de maneira bem parecida com o que está aqui no protótipo. Então, o que aconteceu aqui nessa implementação? Eu usei o asterisco, que é o nosso seletor universal, para pegar todos os elementos que estão dentro da seção cuja classe é dados experiência. Então, todo mundo está ali dentro de dados experiência. E para cada um deles, eu primeiro tentei aplicar uma margem e um padding para zerar, só que não era isso que estava afetando a distância entre eles, e sim a altura de cada uma dessas linhas. Se você não quer tão colado, você pode aqui, eu coloquei, por exemplo, 1.2, já ficou mais bacaninho, não está tão grudado assim. Então, gostei desse resultado visual com 1.2. Você pode testar outros valores para ir verificando como fica, mas esse valor aqui de 1.2 RM é a altura dessas linhas. Se você aumenta essa altura, você separa bastante esses textos. Eu não quero esse espaçamento, esse arejamento enorme. Então, vocês estão vendo que tem várias formas de se separar elementos, de se arejar textos e containers. Já mostrei com o Flexbox, a gente já usou padding, e aqui eu estou precisando do Line Rate, da altura da linha, para trabalhar com esse arejamento. Enfim, pelo menos esse pedaço a gente já resolveu. Não foi tão complexo assim, mas vocês têm que ter algumas atenções, porque já teve comportamento visual que eu reaproveitei, e tive que modificar, porque o CO comentarista júnior não tem o mesmo peso de fonte, a mesma posição visual do que o Nonsense CO que está lá em cima. Então, eu tive que me replanejar visualmente. Isso vai acontecer demais na aplicação de vocês, tá bom? Enfim, agora que nós fizemos essa implementação, deixamos a sessão de informações pessoais e experiências de trabalho pronta, muito próxima do nosso protótipo, chegou a hora do rodapé. Aqui, por enquanto, nosso rodapé não é nada atrativo, e o objetivo é fazer isso daqui. Ele tem um apelo visual bem chamativo, com cores bem trabalhadas, tá? E isso fica para a nossa próxima aula. Vocês já devem imaginar que não é tão simples assim implementar esse pedacinho. É o menor, eu acho que em termos visuais, né? É um dos menores, pelo menos. Só que tem bastante coisa aqui para ser pensada, tá bom? Até a nossa próxima aula, e lá a gente vê como chegar nesse resultado visual. E aí sim, a gente consegue finalizar esse raciocínio de mobile first, ou seja, a aplicação web pensada primeiro para os dispositivos de tela menor, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.